Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Nesta tarde abençoada, eu passei um mês e pouco, eu acho, quase dois meses né meninas, sem gravar, peço desculpa a vocês pela minha ausência né, foi realmente por motivo pessoal, mas eu estou de volta com tudo, vou trazer muitas novidades para vocês, obrigado pela força também né, que vocês vem dando no canal, e vou mostrar para vocês, vocês lembram do vídeo que eu fiz, que eu comprei a minha maquininha, ela veio de lá de São Paulo, da Shine Biju, gostei muito, eu já usei ela, mas porém eu não gravei para vocês, e eu vou fazer um aço bem simplesinho, vai ser um vídeo rápido e simples tá, mas eu espero que eu ajude vocês, eu vou estar fazendo um vídeo para vocês, vocês lembram do vídeo que eu fiz, que eu mostrei a minha maquininha, que eu comprei né, ela veio de São Paulo, da Shine Biju, estou amando, porque realmente quando você vai produzir vários laços, ela ajuda muito, eu já fiquei várias vezes, eu fiquei com o meu dedinho assim dolorido, de tanto cortar na tesoura e queimar com isqueiro, e hoje ela está me ajudando muito, eu vou mostrar a vocês usando ela, e também vou fazer um laço bem simplesinho, bem simplesinho, que vai ajudar vocês, e eu vou estar usando essa fita aqui, eu acho que vocês viram o vídeo que eu gravei, que eu comprei, quando eu comprei essa fita, essa rosa pink, vermelha e amarelinha, eu vou estar usando uma vermelha, e vou estar usando quatro pedaços com 25 cm, tá, tem gente que usa por de baixo, é legal você usar uma de cetim ou então uma de gorgurão, se você quiser que o laço fique mais durinho, lisa, só que como eu estou sem gorgurão nessa cor vermelha, então eu vou usar tanto por de baixo e por cima, eu vou usar essa vermelha, tá, mas se eu tivesse de gorgurão, eu usaria, porque eu acho que fica mais durinho, e também a de cetim também, ele fica, só que fica mais novinho no caso, deixa eu ligar aqui, vou estar usando vinte e cinco centímetros, tá vendo aí, eu marco ó, tá vendo como é rápido, meninas? eu assim, eu particularmente tô amando, assim, quando você vai fazer alguns lacinhos, é, e realmente quando também você não tem, né, porque eu passei um bom tempo sem, sem essa maquininha de corta-fita, né, e eu me virava no stream, tá, quando você faz um lacinho, é, alguns laços, você não sente tanto, mas realmente quando você vai fazer uma produção grande, assim, aí vocês sentem, eu fiquei, ficava com o meu, meu dedo, ó, ai, ai, queimei meu dedo, ó, ó, cuidado, viu, meninas, nossa, nunca aconteceu isso, nunca, e ficou ardendo, viu, bastante cuidado quando for usar ela, porque realmente ela esquenta mesmo, em acidentes, é bom a gente evitar, né, nunca aconteceu isso, nossa, ficou doendo, mas vamos lá, vou tirar ela daqui, e foi porque só triscou, viu, e ficou doendo, quatro pedaços com 25 centímetros, vamos precisar da minha esquina, a tesourinha, linha e agulha, e uma fita número 2, para fazer o acabamento, e a pistola e cola quente, você vai pegar os dois pedacinhos, e juntar, e a sala aqui não estava queimada, porque foi a pontinha da onde começa, marco direitinho, ao meio, marco direitinho, para ficar igualzinho, eu não alinhava, não faço, não alinhava muito, né, faço vários pontinhos, não, faço só três, um, dois, três, três, deixa eu ver se pegou um finalzinho, três, ficou ardendo, vem, é um vídeo simples, mas, que vai ajudar vocês, esse lacinho, você pode estar aplicando ele na faixinha, em meio de seda, na faixinha de elástico, no arco, no bico de pato, um, dois, três, três, um, meio um arremato, que fica assim, ó, bem, exalinho, um, uma, duas, três, fica bem apertadinho, mesma coisa, eu não, eu gosto de dar uns três nozinhos, para ficar bem, bem firme, arruma ele direitinho, ele, ele sem estar, finalizado, já está bonitinho, tá vendo, agora a gente vem, a gente vem aqui, eu vou levar aqui, dentro da faixinha de pato, e aí, eu vou sempre fazer o bico de pato aqui, ao meio, não precisa colocar bastante cola, o segredo, realmente a cola está bem quentinha, para você colocar ele em segredo, e apertar, para ele poder ficar firme, eu estou olhando direto, porque está queimando, nunca aconteceu, eu nunca me queimei, me queimei agora no vídeo, vem, ai, ai, estava com saudade de vocês, é porque realmente, estava complicado de gravar, mas, estou voltando com tudo, eu não estou nem no meu local de trabalho, eu improvisei aqui, para poder gravar para vocês, ó, ó, mas vamos lá, vem, eu coloco, um pinguinho, eu gosto de sempre queimar, e desfiar, é um laço simples, mas eu particularmente, eu acho lindo, eu gosto de dar umas, três voltinhas, mas fica ao critério de vocês, tá, aqui eu marco, com o pinguinho de cola, e faço, tiro o excesso de cola, né, se você tiver etiqueta, vocês, você pode estar colocando sua etiqueta, né, sua logomarca, para quando for para cliente, o presente, né, aquela pessoa que vai ganhar o presente, né, a mamãe, né, eita, olha, tem a logomarca, vou comprar mais, eu só não vou colocar a minha agora, porque minhas letras aqui já acabaram, eu tenho que fazer, acabaram o fim de ano, e ainda não fiz compras, não fiz compras ainda, vou fazer, ó, já deu forma, tá vendo, é um assinho simples e lindo, e, aqui ao meio, você pode estar fazendo uma chuvinha de pérolas, você pode estar colocando um pedacinho de extrace, você pode estar colocando ele no biquinho de pato, ou na faixinha, ou no arco, tá, e também tem outro modelinho, eu fiz esse modelinho, que é bem simples, mas também que eu acho lindo, é, ó, fiz esse rosinha também, né, fiz esse rosinha, vermelhinho, esse laço aqui, é o mesmo desse, só que, porém, liso, no gorgorão, e coloquei, esse pedacinho, pra dar um charmezinho, coloquei uma, as pérolas, e também, fiz nesse modelo, o botique, né, o laço botique simples, e fiz uma chuva de pérolas, fiz esse, este, amarelo, e esse rosa pink, aqui, tá vendo, é, esse amarelo aqui, né, ele rosinha, amarelo, e vermelhinho, você vai arrumar ele direitinho, aqui, ó, um charme, esse também, esse lacinho, eu botei aqui, e é isso, eu espero que, eu tenha ajudado vocês, tá, os lacinhos aí, das princesinhas de vocês, não esquece de, se você é inscrito no canal, muito obrigada, continue dando força, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, pra não perder nenhum vídeo, eu ainda vou postar muitos vídeos, muitas novidades, né, e, e é isso, obrigada meninas, obrigada pela compreensão também, não esquece de deixar seu like, tá, e beijo, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,